company o caro speak o Força, 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 força! Ai, gente! Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo que ele passou a vir a mão do céu? Meu Deus do céu! O cordão do outro. Aí, crua! Gente do céu! É! É, linda demais, velho! Vai entrar! Já tá até o chão, né? Viu? Melange a zeló foi ruim. Viu? Não atrapalhei a nascida. Que isso, tia Tia? Já o melange a zeló foi ruim. Olha aí, já foi super bem. Tinha realmente o circular, mas não atrapalhou em nada. Tá roxinha, parede! Não, não! Rosinha! 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 Vou decorar aqui. Se a menina desligou, ela vai além. A mochinha! Assim! Olha só! Tia Kenny, porque a geléia tá muito grossa. Quero ver ela. Quer tirar uma foto? Quer tirar uma foto ao invés de filmar? Quer tirar uma foto ao invés de filmar? Quer saber? Oi, mamãe! Que lindo! Essa mochinha! Pode pegar? Pode pegar? É uma desculpa, attacked cookies! Muito legal! Obrigado.